Aquele Inter e Palmeiras eu tava cobrindo o jogo, porque assim, lembra daquele Inter e Palmeiras... Teve TV também, a Band fazia também, né? Também, mas lembra que em 99, aquele Inter e Palmeiras, teve um julgamento um dia antes do caso de um jogador irregular de São Paulo. Eu fui cobrir aquele julgamento. Por exemplo, aquele jogo, vamos pensar que foi, não me lembro o dia de semana era, um dia de noite, quarta-feira de noite, Inter e Palmeiras. Na segunda-feira, teve o julgamento do caso dos jogadores de São Paulo, não sei se era o do Sandro Hiroshi, irregular, e o Amoreti foi lá pedir os pontos. E o Internacional ganhou um ponto do jogo só. Só que o presidente Amoreti ficou na terça-feira no Rio de Janeiro, pressionando o presidente da CBF e ganhou o segundo ponto. E eu saí do julgamento na segunda, na terça de manhã, fui pra BH fazer um jogo do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Não fiz Inter e Palmeiras. Eu me lembro até hoje que eu estava na beira do campo, eu e o Flávio da Alpizol, ele pela Guaíba, eu não lembro quem tava, pela Gaúcha ou pela Band. O Dan Leis sai de campo, é o último jogador do Grêmio. Isso aí era aqui, 34, 35 minutos, tava saindo o gol do Inter. Ele perguntou assim, como é que tá lá? Como é que tá lá? 0x0. Aí ele faz uma careta assim, hum, hum, tal. E aí o Dan Leis tá entrando no vestiário, eu e o Flávio da Alpizol olhamos assim, a gente ia sair do gol do Celso, né? A Dunga bate a falta, o gol do Celso olhamos assim, ah, gol. Eu sempre...